Adotar uma criança ou adolescente costuma exigir muito de uma pessoa. A burocracia e a rigidez para escolher um bom lar para os jovens são grandes. Um processo que Estefânia conhece bem e já enfrentou. Mãe de três filhos biológicos, ela passou por meses de espera e documentos até que conseguisse a adoção definitiva de mais três em julho desse ano. Me chamaram de louca, que eu não ia conseguir pelo fato de eu ser divorciada. Eu tive que abrir mão da minha profissão, que eu não ia conseguir. E eu já tinha adotado de coração. E quando é de coração, a gente vai, a gente luta, a gente tenta. Estefânia é uma exceção no que diz respeito à adoção. Enquanto 85,94% das pessoas procuram crianças de até 4 anos de idade para adoção, ela adotou logo três adolescentes entre 12 e 17 anos. E se não bastasse a idade já avançada, chama a atenção também o fato de os três serem irmãos e o mais velho ser portador de necessidades especiais. Perfil que não costuma sair tão fácil de abrigos e ganhar o novo lar. O perfil hoje que tem nas instituições de acolhimento em todo o país são crianças acima de 4 anos, às vezes até adolescentes, grupos de irmãos. E o que a maioria das pessoas que querem adotar hoje uma criança, querem crianças recém-nascidas, de cor branca, olho verde, que não é um perfil condizente com a realidade brasileira. No decorrer de tudo isso, eu descobri que meninas, depois dos 5, 6 anos, raramente, são raros os casos que as pessoas vão lá e querem adotar. Meninos, depois de 8, 9 anos, ninguém quer. Deficiente, nem pensar. Sorte que os três jovens reconhecem e eles revelam um momento de angústia durante o tempo em que estiveram prestes a ir para um abrigo. Desde quando a nossa mãe morreu, nosso tio, no primeiro dia que minha mãe morreu, no segundo dia já queria mandar a gente para um abrigo. Aí eu fiquei, tipo, desesperado, né? Eu não queria que a gente se separasse. Para mim foi uma atitude muito especial que ela tomou. Ela é um, assim, não tem palavras para definir ela. Ela é um anjo para mim. Realidade que muitos outros enfrentam em todo o país e também em Poços de Caldas, o que para o coordenador da Casa Lara Alegria se deve a uma procura direcionada, muitas vezes para atender a caprichos dos possíveis pais adotivos. Hoje eu acho que é necessário que as pessoas interessadas em adoção tenham não só o desejo, mas uma atitude adotiva. Essa atitude adotiva, ela envolve uma construção conjunta, um estabelecimento de amizade, de limites, realmente de participação. Se não, não vai dar certo. Para mudar isso e para que novos jovens tenham a mesma sorte dos filhos, Estefânia conta o que é preciso para adotar e fazer de todos uma família feliz. A gente não tem que adotar uma criança porque orna, porque combina. A adoção é do coração, é o que toca o coração da gente. E esses meninos, eles tocaram o meu coração.